Oi gente, tudo bom com vocês? Agora são 5 para 6 ali no relógio, vim aqui fazer um desabafo com vocês, né? Porque é como a médica que entrou aqui agora, falou pra mim, a Babi se esforça pra falar sim um pouco, porque gente, eu tô isolada, então não tenho com quem conversar aqui, eu só tô conversando com vocês mesmo e com alguns familiares por telefone, então eu tenho que levantar, eu não posso ficar o tempo todo com as costas encostadas aqui por causa do pulmão e nem ali na cadeira, aí eu levanto, me exercito, aí eu falei assim, tem dias já que eu queria desabafar isso aqui com vocês, só que ia ser lá no meu outro canal, né? No meu outro canal que eu ia estar conversando mais sobre outras coisas lá. Então gente, eu vim aqui falar com vocês o que vem me acontecendo do mês passado pra cá, das últimas 3 semanas, tá? Não é um papo calcinho isso aqui, é umas coisas assim, desculpa assim até a ignorância, tá? Que eu não sei nem como falar. É umas coisas assim que vai acontecendo na nossa vida que a gente nem sabe, as coisas parecem que vão se guiando sozinhas, sabe? Tem que acontecer. Foi assim, lá em meados de abril, eu acordei com um caroço desse tamanho na mama esquerda. Gente, sabe aquela uva redondinha? Aquela uva pela... esqueci o nome da uva. Uma uva bem redondinha, que ela é bem cara. Acordei, menina, menina do céu. Gente, você tá vendo que conversar me faz bem. A médica falou pra eu colocar uma musiquinha, tentar cantar, pra expandir no meu pulmão. Eu falei, em vez de tá cantando musiquinha, eu vou conversar com quem gosta de mim. Eu sei que você aí do outro lado tá orando por mim. Eu tô sentindo daqui, viu? Eu tô sentindo daqui, seu carinho, por mim. Ó. Aí, gente, voltando ao assunto. Acordei, menina, com aquela... com aquele caroço do tamanho de uma uva. Aí, meu Deus, já me espantei, né? O tamanho desse olho arregalado aqui. Aí, gente, corri pro hospital. Particular, tá? Estamos falando... Corri pra clínica particular. Tudo pago, gente. Chegando lá, fui atendida na mesma hora, né? Na mesma hora que cheguei. Olhei. Era um cisto. Desculpa. Tem que dar uma respirada, às vezes. Eu venho acompanhando esse cisto há anos já. Quatro anos atrás, ele tinha três milímetros. Agora, ele tá com vinte e cinco centímetros. Você acredita no negócio desse? Cisto não tem nada a ver com câncer, tá? Não tenho casos de ocorrência de câncer em nenhum lado da minha... Não tenho ocorrência de câncer na minha família. E resumindo pra vocês aqui... Tô ouvindo coisa já. Aí, me assustei, né? Mas eu já sabia desse meu cisto. Outro cistozinho aqui, um cistozinho ali. Toda mulher, gente, se um dia não passou, um dia já passou. Um dia vai passar por um cistozinho, seja no ovário, seja na mama, seja em qualquer lugar que for. Alguém já deve ter tido algum carocinho por aí no corpo, né? Resumindo, o meu é uma bolsinha com líquido e tudo, tal. Então, tenho consulta marcada por um mastologista, logo mais, porque eu pretendo furar o cisto e cauterizá-lo. Cauterizá-lo. Desculpa se eu falar alguma palavra errada, tá, gente? Aí, resumindo, nessa daí, meu amor, agora que vem um babado. Nessa do cisto, a ginecologista fala, tá tudo em dia, Babi? Não sei o que eu falei, é, aí agora só falta eu fazer o Papa Nicolau, que eu acho que tá pra eu, que eu faria um ano lá pro meados de outubro, né, que eu teria que fazer. Ela, vamos aproveitar pra fazer agora. Eu vamos, né? Hum, devo nada pra ninguém. Todo dia estou em dia com a minha higiene. Íntima, sei que você me entende, né? Creio que você também. A gente vai se cuidando da maneira que a gente pode, né? Eu falei, já estamos aqui, né? Já vamos aproveitar e já vamos fazer agora. Gente do céu. Fiz o Papa Nicolau. Ai, nem te conta agora que vem um babado. Vem alterado, meu Papa Nicolau. Falei, como assim ela? Como assim, Babi? Agora a gente vai ter que investigar por que que deu alterado o seu Papa Nicolau. Eu falei, como que vamos investigar isso, mulher? Aí, gente, ela pegou... Aqui é um papo pra mulheres, tá, gente? Então, muita gente talvez nem entenda do que eu estou falando. Ai, também não estou aqui pra... Se alguma coisa que eu falar aqui você não entender, bate um Google, tá bom? Não deixa aqui nos comentários, gente. Porque eu não vou responder. Aí, não estou sendo grossa, tá, gente? É porque eu também não sou aprofundada nos assuntos das ideias. Entendo assim... Entendo do que eu devo entender. Não gosto de entender demais as coisas. Pronto, falei. Ai, respira, mulher. Aí, fomos investigar. Aí, na hora lá de fazer uma biópsia do útero, gente. Porque deu alteraçãozinha, né? Tem que tirar um pedacinho com uma pinça. E é pago, tá? Cada pedacinho que a ginecologista retirar. Cada fragmento, né? Não sei como que chama. Cada pedacinho, cada tecido que retirar. Não, mas na hora que essa outra ginecologista foi olhar. Ela, olha... Não me parece nada demais. Eu tomo anticoncepcional, gente. Parece que eu já nasci tomando anticoncepcional na vida, né? E você sabe os riscos futuros lá na frente. Do anticoncepcional. Dá uma alteraçãozinha aqui. Uma alteraçãozinha ali no seu corpo. Por isso que é bom estar fazendo os exames ali, ó. Sempre estar sabendo dos babados. Deixa eu respirar. Aí, gente. Agora que vem a parte. De todo o assunto aqui. A médica, você é alérgica aí ou do babi? Eu falei assim, não sei. E aí? Porque a gente precisa colocar iodo. O iodo, gente, ele vai lá dentro, né? No colo do seu útero na hora desse exame da colonoscopia, meu Deus. Aí eu quero lembrar tudo direitinho. Na hora que eu tive que tirar esse pedacinho, gente. Não quero falar besteira, pelo amor de Deus. Não me julguem por falar nome de negócio de medicina que é errado. Aí, eu falei, ai meu Deus. Nunca tive, gente, contato interno. Se é que você me entende? Com o iodo. Nunca tive contato. Aí eu falei assim, ai meu Deus, não sei. Ele aí? Tem ou não tem? Foi me sentir pressionada na hora. Eu falei, que eu saiba não. Porque meu parto foi cesárea. Não sei lá se na hora usaram iodo, gente. Ai meu Deus do céu. A gente tem que ficar sabendo de tanta coisa, né? Que a gente deixa passar batido. Aí, pronto. Colocou o iodo pra fazer a retirada de um pedacinho do meu útero, né? Do colo do útero, gente. Pelo amor de Deus. Aí. Beleza, vim embora. Eu vim com o incômodo. Sabe? Vim com o incômodo. Cheguei em casa, tomei um banho, continuei com o incômodo. O incômodo foi ficando leve, né? Isso estamos falando, essa biópsia já agora, gente. Na semana... Gripei semana passada. Semana retrasada. Estamos falando do fim da semana retrasada. Porque o exame da biópsia vai sair ainda. Aí, gente. Resumindo aqui pra você. Tomando agora esses antibióticos. A alergia veio à tona com tudo. Aqui no hospital. Aí, descobri aqui que eu sou alérgica. Eu já tava sabendo, né? Que a gente não é besta. A gente sabe. Gente, qualquer lãzinha que tá nas suas partes íntimas. Ou seja, na axila. Um negócio furando. Aquele fio do sutiã. Aquele ferro do sutiã. Quando ele começa a sair aqui do lado. Você tá na rua e não dá nem pra coçar o sovaco. E aquele ferro tá te atazanando. Ou a calcinha entrou demais. Gente, um pelo no teu olho. Você quer tirar... Meu amor, a gente sabe. Né? A gente sempre sabe quando tem alguma coisa que não tá legal. Isso tanto pra homem quanto pra mulher. Resumindo, meu amor. Descobrindo que sou alérgica a iodo. E fui encharcada de iodo. Pra fazer esse exame da clonoscopia. Ai, meu Deus. Não quero tá errando o nome. Você acredita nisso? Isso aqui é um desabafo com você. Que como pode? É uma coisa tão simples. Que eu fui passar a ginecologista pra ver uma coisa. Um cistozinho. Que me levou pra... Me antecipou pro Papa Nicolau. Que me levou pra uma biópsia de útero. Que a própria ginecologista, a outra que foi fazer. Na hora me falou que aquilo ali pra ela não era nada. Mas se me incomodava eu queria saber. E eu sempre quero saber das coisas. Meu mal é esse. E... Esse é o desabafo que eu tinha pra fazer pra vocês. Aqui agora. Você acredita que eu venho passando por tudo isso? E fora que até você conseguir marcar a ginecologista. Que eu consegui, graças a Deus. Eu liguei à noite. No outro dia eu já consegui marcar de manhã. Ai, você acredita nisso? Uma coisa te leva a outra que te leva a loucura. Ai, quando... Eu sempre falo pras pessoas assim. Gente, não levem isso pra você. Eu sempre falo. Eu não gosto de estar andando em hospital. Eu não gosto de estar andando em posto. Mas ai meu filho tosse. Meu filho tem febre. Eu já quero saber o que é. Porque eu não quero prolongar nada. Ai... Dá um caroço do tamanho de uma uva. Eu não posso deixar pra lá. Eu não posso deixar pra lá um caroço que surge na minha mama. Ai... Você vê o que eu venho passando? Desculpa, tá gente? Eu desabafo. É que vocês estão me fazendo tanta companhia. Dá até vontade de chorar. Você acredita? Mas eu nem tenho mais lágrimas pra chorar. Tô não conseguindo nem beber. Nem beber água direito. Não posso nem gastar. As lágrimas que eu tenho. Minha vontade até de chorar, gente. Que eu tava aqui refletindo, né? Não tava andando em hospital nem nada. Tava lá, batendo minha perninha. Tô fazendo minhas coisinhas, trabalhando bem. Enfim, comecei com essas irem em hospital. Mas é como eu falei. A gente não pode ignorar um caroço na mama, né? Então, qualquer coisinha que surgir no seu corpo... No seu corpo... Eu te aconselho. Procure um profissional. Só que esse negócio de ficar investigando tudo... Onde me levou agora nessa alergia. Se é que você me entende, a alergia que eu estou. Então é isso, tá gente? Tchau.